E as crianças do Taekwondo de Umarama só dão orgulho para a cidade. Isso porque participaram de um campeonato em Cascavel e trouxeram muito brilho pra cá. Foram três medalhas de ouro. E para comemorar toda essa conquista, teve festival na praça. A capital da amizade, mais uma vez, é destaque no cenário esportivo. Desta vez, na modalidade de artes marciais. O destaque dos maramenses aconteceu na cidade de Cascavel, que sediou o 34º Campeonato Paranaense de Taekwondo. A equipe do professor Jefferson Martins de Castro participou do evento pela primeira vez e conquistou três medalhas. Para homenagear os alunos, uma apresentação aconteceu na Praça da Catedral, aqui em Umarama, e a equipe do Mais Esportes esteve lá. Além dos campeões, atletas de várias categorias se apresentaram e mostraram todo o conhecimento durante os treinos. O trio de atletas, Yuri José Chiqueto de Castro, Maria Júlia Romero e Nicolas Oshima, também fizeram uma demonstração. O professor Jefferson Martins acredita que qualquer tipo de esporte é necessário para o desenvolvimento da criança. Além de fazer um atleta, a primeira coisa é fazer um cidadão responsável. É uma luta saudável, que tem como objetivo a saúde física e a saúde mental também das crianças. Então, é fundamental, importante os pais saberem disso. Tem mais de um ano que eles já estão treinando e representaram bem por quê. Não é questão do tempo de treino, mas a dedicação de cada um. E isso que é o mais importante para o sucesso que eles tiveram lá. Não foi apenas a vitória, foi uma bela vitória. Então, é onde a gente, mais uma vez, frisa que a dedicação é fundamental. A dedicação aos treinos, à escola principalmente. Então, a gente está muito feliz por causa disso. Agora, a avaliação que vocês fazem dessas crianças? São crianças que têm, como você já disse, essa capacidade de treinar, de poder se dedicar. Só que os pais também dão esse apoio? Com certeza. Na verdade, é fundamental o apoio da família. É fundamental o apoio da família, dos professores na escola. Para estar bem no taekwondo, tem que estar bem na escola. Para participar dos festivais, para participar dos campeonatos, dos eventos que tem, tem que estar necessariamente com as boas notas. E a participação da família é fundamental. Inclusive, no campeonato paranaense, onde eles foram campeões, a família dos três estava presente no local. E foi muito legal, foi muito gratificante ver a família acompanhando e estando perto, sempre das crianças, que é muito importante. Os atletas que foram os campeões na competição, disseram que treinar é muito importante. Porém, tem que ter muita dedicação e também muita disciplina. É o que exige, não só o treinador, como também os pais, para que eles possam continuar treinando e competindo. Eu trei duas vezes e duas medalhas, Gil. Duas medalhas? Duas. Ficou feliz? Uhum. Agora pretende treinar muito mais? Treinar muito mais. Eu treinei bastante, porque na hora você fica mais tenso do que no treino. É mais difícil. Dá aquele friozinho na barriga? Uhum. Mas chegou lá, foi tudo bem? Uhum. Agora, você imaginou que conseguiria sair com a medalha? Você imaginou que poderia ser campeã? Por um momento sim, mas eu nunca pensei que eu ia conseguir assim, de primeira. Você continua treinando? Qual que é a sua previsão? Você quer chegar até que faixa? Eu quero chegar até a faixa preta. Vai longe, né? Uhum. Agora, pretende participar também de outros campeonatos? Sim. Agora, aqui na praça, fala pra gente. É gostoso participar, quando tem bastante gente assim, olhando, o povo assistindo? É, a gente fica um pouco nervoso, mas é bem legal. Assim, agora eu tô na faixa amarela, tô aqui, ganhei uma medalha de ouro, tô muito feliz. Familiares da atleta Maria Júlia Romero têm certeza que as aulas que ela vem praticando ajudem muito no desenvolvimento escolar e até familiar. A gente vê a vontade dela. Faça chuva, faça frio. Ela tá, ela quer ir, ela é determinada, sabe? E você vê a disciplina dela como mudou, sabe? É incrível. Mas em casa é diferente o comportamento? Totalmente. Você vê a disciplina dela em tudo, nos estudos, em tudo. Assim, você vê duas horas antes, ela já tá trocada e ela quer sempre assim. Ela pensa em mudar de faixa e ela vê pra frente, sabe? Que muda o comportamento mesmo. Agora, quem teve a iniciativa de colocar ela pra treinar? Foi ela que pediu, foi alguém da família que incentivou? Foi ela quem quis. A escola trouxe essa modalidade, né? E ela iniciou, e ela quis ir pra escola de taekwondo. Agora houve algum receio no começo, quando ela falou assim, ó, eu quero treinar taekwondo. A família ficou meio assustada? De forma alguma. Eu acho que esporte é bom em qualquer modalidade, de qualquer forma, principalmente pra criança, né? Esporte é bom de qualquer jeito. Jefferson Martins, além de ser professor, ele é pai de um dos campeões e disse que, além de ser pai, a responsabilidade é bem maior de ambas as partes, porque tem que ser exemplo de dedicação nos treinos. É uma satisfação dobrada, né? Porque, como professor, você já tem aquela satisfação, mas sabendo que é o seu filho, cara, não cabe no peito. A emoção foi muito grande, viu? Foi difícil, foi difícil segurar o choro, viu? Por ser filho, tem moleza ou não? Não, pelo contrário. Por ser filho, tem que ter mais garra ainda, né? Porque é o filho do professor, tem que dar um exemplo mesmo. E a seguir tem atleta participando de prova internacional. E a seguir tem atleta participando de prova internacional.